Dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística sugerem que o setor informal tenta ganhar espaço no país, com um contributo expressivo na economia. Em 2021, por exemplo, o setor contribuiu com 44,7% para o produto interno bruto só na cidade de Maputo e as atividades econômicas no setor informal são exercidas por cerca de 430 mil pessoas e o executivo pretende, por isso, organizá-las em associações e cooperativas. É que esta deve ser uma plataforma tendo em vista a formalização e não necessariamente permanecer num estado de informalidade. Nós sabemos que a única forma que o setor informal pode ter apoio através de financiamentos já se organizaram em associações, mas no caso particular o que recomendamos é o COPE. O Instituto Nacional de Estatística indica ainda que a cidade de Maputo contribuiu no subveniente do ramo de negócio, 14,3% da indústria transformadora e 8,2% da construção. A Associação Moquerro não se opõe à fixação do preço de referência em produtos de primeira necessidade importados da vizinha África do Sul, mas alerta para a necessidade de não sofrir a margem de lucro dos importadores. A Moquerro salienta que há espaço para o efeito, mas é preciso também ter em conta as regras da economia do mercado. Há uma cláusula que diz, nós estamos em tráxito. Significa estar no setor informal, foi uma forma de se preparar, se organizar, mas a ideia é de passar para a formalidade. As informações foram tornadas públicas à margem da realização da 2ª Assembleia Geral da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. O governo fez saber ainda que procura tirar do setor informal mais de 3,78% das crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 14 anos que exercem este tipo de atividades na capital do país. Obrigado. Obrigado.